Na zona sul de Natal, os transtornos causados pelas chuvas também foram registrados em vários pontos, viu? Em vários pontos, viu? E teve gente, inclusive, que ficou ilhado. E pra sair ou entrar em casa, o jeito foi fazer sabe o quê? Utilizaram colchão inflável. Veja na reportagem. Olha aí, dentro do apartamento do Pelha, já chegando na tomada. Minha cachorra veio bem, o sofá já tá na água. Nunca tinha entrado tanto assim, de verdade. Minha cachorra refém, Deus me livre. Em Neópolis, na zona sul de Natal, esse foi o drama vivido pelos moradores desse condomínio. Os apartamentos do Terrio ficaram completamente alagados. Para entrar em casa, moradores tiveram que utilizar um colchão inflável. Oi, meu nome é Morgana e sou moradora desse condomínio. Há mais de 35 anos e nós estamos passando por uma situação muito delicada. Então eu tenho três perguntas a fazer. Pra que pagamos IPTU? Por que nossa rua tá lá na prefeitura como calçado e não tá? E cadê o prefeito de Natal que não aparece pra nos dar uma assistência? Hoje mesmo eu já perdi todos os meus móveis dentro do apartamento. Com o geladeiro, máquina e fogão. Há 18 anos com esse problema aqui, eu tenho que conviver com esse problema. Cada dia mais piorando a situação aqui. O apartamento aqui não tem mais condições de morar, porque as águas já invadiram. Eu moro na rua Rio Anópolis. A água nunca tem cheirado em minha porta, chegou dessa vez. E tem que tomar as providências o mais rápido possível. O temporal que caiu durante todo o domingo em Natal trouxe outros transtornos na zona sul da capital. Este ponto do cruzamento da avenida das Alagoas com a avenida Ayrton Senna ficou tomado pela água. Motoristas tiveram dificuldades de passar pelo local. Em nova descoberta, esse motorista precisou passar pela avenida Brigadeiro Gomes Ribeiro. E ficou com o carro debaixo d'água. Travou a porta no momento que... Na avenida dos Chavantes, motoristas também tiveram prejuízos por causa da chuva. Este vídeo gravado por um morador mostra o momento em que populares ajudaram a retirar os carros neste ponto de alagamento. E na região da zona sul de Natal, a chuva trouxe transtornos para os moradores aqui do bairro Pitimbu. A avenida dos Chavantes ficou assim, interditada por conta da chuva. O trecho foi isolado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Natal. Ainda de acordo com a STTU, foram registrados mais de 20 pontos de alagamentos em ruas e avenidas da cidade. Os motoristas que precisaram trafegar pela BR-101 sentido sul precisaram de atenção por conta da visibilidade.